Como é que uma coisa assim machuca tanto É um vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência desta dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormindo a solidão Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Não vou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que bastiu meu coração É a dor mais fruta que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Num simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência desta dor Que não tem dia e nem tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no dia e nem tem hora pra acabar E se chama amor Não vou conta do meu ser Dia a dia e nem tem hora pra acabar Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Dia a dia e nem tem hora pra acabar Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Já estou ficando louco Vamos lá e já estou ficando louco Só por causa de você Cuidado